Eu fico meio nostálgico. Eu fiquei meio nostálgico, a verdade é essa. Ficou, Dedé? Fiquei me dar um ló na garganta e uma felicidade ao mesmo tempo, né? É uma parada estranha, né? A nostalgia tem isso, né? Tem. Porque a gente começa a lembrar as coisas da nossa vida. Pô, tem memória da cidade também, né? Das paradas que não... E aí? E aí? Tudo bem. Tudo bem. Bate bem a porta, bate bem. Pode empurrar, empurrar com tudo. Boa! Ah, gente, eu tava aqui perto. Eu lembrei desses rostos. Será que eles não olhiam? Eu tava com uma saudadezinha no meu coração. Eu falei, vou surpreendê-los. Vem cá, cara. Que maneiro. Nossa, gente, essa é maravilhosa. A gente tá no meio, começando um quadro agora. Mentira. Topa uma brincadeira? Porra, tu não fala isso, Gui. Vamos fazer um negocinho, então. Traz uma cadeira pra ela, traz um microfone. Vamos ajeitar aqui. Quando a gente tiver muito dinheiro, a gente chama de novo. Ah, eu vou querer. Eu quero. Tá bom. Caralho, o que que eu tô entendendo? Eu tô parindo. Eu tô parindo. Eu tô parindo. Eu tô parindo. Caralho, você não vai passar por isso, né? Vida indigesta. Bia, mãe de podcast. Vida indigesta, Bia. Bia, caramba, que doideira. Que sorte você tá passando aqui no bairro, né? Que sorte, né? Tava na natação? Eu na natação? Não. Eu nada. Nada, você nada, né, amiga? Eu nada, eu não nada. Nada. Você só dança. Você dança. Dança. Dança que a gente já viu seus vídeos na internet. São maravilhosos. Tá aqui a rede social da Bia. Da Bia, pra quem quiser ver ela dançando. Cara, sempre quis falar isso aqui, ó. É fechada. Aqui, gente, é claro que é fechada. Então, tá aqui. Tenta a sorte. Você não vai conseguir, exatamente. Pode tentar a sorte. Eu gostar da sua cara. É, pois é, mas ela arrasa no polidance. Arrasa, não arrasa, Bia? Ou no polidance. Você dá aula, não dá? Mas eu dou baby class para adultos, em casa, assim, porque alguém falou, me dá uma aulinha aqui, eu tenho a barra em casa, mas não é... E tem limites, assim, tipo, você acha que eu poderia tentar fazer uma aula? Eu acho que você deveria tentar fazer uma aula. Nossa, por que você acha que ele deveria? Você acha que seria sexy? Ah, eu não sei, amigo, mas eu acho que renderia bons frutos, assim. Bons frutos? Mas eu quero saber por que ele deveria. Cara, mas agora eu me senti meio macho, escroto, cuzão. Por que eu vinculo o polio a uma coisa sexy? Porque ele pode ser muito sexy, horas. Isso não é problema. Eu acho que é aquele filme da Demi Moore, que tinha na minha cabeça. Mas tem polidance? Porque acho que ela só tira roupas de triple cheese e tem... Não, ela fazia polidance. Eu acho que foi a minha primeira... Ela fazia. Mas muitas strippers fazem polidance, e é super... Muitas e muitos e muitas, né? E é super sensual, às vezes. Mas por que você acha que ele deveria? Eu ainda tô parada nessa informação. Ah, porque eu acho que eu ia me divertir bastante, assistindo... Tentar fazer polidance. É uma chacota pra ela, entendeu? Enquanto você tá imaginando... Tudo bem, tudo bem. Eu tô feliz. Pelo menos, se alguém tá feliz, no caso... Eu ia me divertindo. Mas é tipo, é possível? É possível. É possível. É possível. É possível. Vamos tentar. Vamos tentar. Caralho, o gigantão do polidance. Gigantão do polidance. Caralho. Posso surpreender, tá? Pode, eu tenho certeza. Eu vou querer estar filmando, tá? Vamos combinar uma parada? A primeira aula, não. Eu não divulgo. A primeira aula, não. É só pro meu uso pessoal. A gente vai ter que fazer uma combinação. E pros meus grupos de WhatsApp, que eu vou mandar pra galera falando, olha o que que tá rolando, galera. Não, ó, ó, eu aceito uma parada. As três primeiras aulas, impublicáveis. Não, eu não vou publicar nada. É pra mim, eu uso pessoal. Não, infilmáveis. Mas, se por acaso eu encontrar com a Nina, assim como foi hoje, num grande Ocaso do Destino, eu posso falar, amiga. Só encontrar, se você tiver de bobeira, tipo, caralho, agora eu vou fazer a noite da Nina feliz. Amiga, vem aqui agora. Se linda, tô te mandando por DM. Não, eu não envio. Eu não envio e eu não publico. Tem que ser aquele de uma vez só. Uma visualização usual e eu deixo te enviar. Ah, show. Fechado. A gente vai achar que é nude, mas é ele fazendo um pole. E você quer beber alguma coisa? Pode ser uma aguinha. Galera, tem uma caipirinha aí pra Bia? É, manda uma caipirinha pra Bia, de alguma fruta específica. Pô, essa aqui pode ser minha? Você quer de limão? Quero. Ah, não, mas essa aqui é que eu vou beber. Dá de maracujá pra ela. Dá de maracujá pra ela. Dá de abacaxi. Tá? Você gosta de maracujá com pelo de cachorro? Rola muito aqui. Tudo ali em casa tem um pouco de... Não, gente. Mas só se você curtir. Se você não curtir. Lá em casa é pelo de gato direto, não tem problema. Botaram um limão no coisa de maracujá. Por que que não tem um maracujá? Porque é mix, amor. É gourmet. É gourmet? Você acha que a gente é duro? A gente é duro, mas a gente é metido a rico. Pode provar? Pode provar pra ver se eu aceito? Não, pode não. Porque eu tava preferindo um pouco de sabor, né, Mati? Tintim. Cara, o abacaxi tá debochado. Deixa eu ver. Quem fez, debochou. Hum. Ih, essa aqui eu vou... Declinar? Não, não, eu não consigo sugar. Porque entope com o carocinho aqui. Faz o que você quiser, Bia. Quer virar? Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira. Uh, correu. Correu, peidou. Peidou na primeira. Vamos fazer um duço aqui. Vamos começar assim, Mati? Vamos virar uma aqui rapidinho? Não, vamos virar nada. A gente pausa no meia hora pra ter mais três caipirinhas prontos. Uma vez eu trabalhava num lugar um tanto quanto duvidoso, O que é um lugar duvidoso? Ah, não posso citar nomes. Mas uma pessoa que trabalha nesse lugar um tanto quanto duvidoso, em termos profissionais, tá? Porque o lugar é ótimo. Disse assim, dou 500 reais pra quem virar três shots de vodka primeiro. Aí eu ganhei o que eu tinha aqui. Ganhou? Ganhei, ganhei. Era o dono do local? Não sei dizer. Ih, não quer se comprometer. Nossa convidada de hoje. Tem história. Tem história pra contar. Tem bagagem. Não, então eu vou começar perguntando assim. Começar é ótimo, já perguntei várias coisas. Mas vou começar... Vou começar. É sempre um recomeço com a Bia, porque assim, Bia, eu quero dizer, Bia é minha amiga de barriga. Bia é menina, menina moleca. Não é menina moleca de barriga? Sabe você que quando papai fugiu para casar com mamãe, eles fugiram para a Bahia num fusca dirigido por quem? Pai de Nina. Meu pai. Que lindo. Meu pai sequestrou a mãe dela. Foi. Com o pai dela. Caralho. Márcio escroto! Não, ele foi... Não foi. Por Red Pill? Você não está entendendo o teor da história, cara. Desculpa, eu não pude olhar pela história pelo futuro do tempo. Pô, você está com ciúmes. Ele não sabe diferenciar esse tipo de coisa, né? Não sei, eu estou em muita dificuldade. Eu sou... Afetos. Eu sou daltônico. Eu sou daltônico. Entendi. Dá muita dificuldade, Bia, o amor. Mas, Bia, eu queria saber de você o seguinte. Bia por Bia. Define, define pra mim, Bia. Mini Bia da Bia. É, Bia por Bia é o quê? É verdade a sua pergunta? É verdade a sua pergunta. É verdade esse bilhete, filha? É verdade. Bia por Bia. Olha lá, eu ia falar Bia por Bia de tabanada pra caralho e aí eu cuspi um pedaço de maracujada. Pô, quer cuspir em mim? Pode. Pode, quer. Pode rolar um. Se você me fizer rir enquanto eu estiver bebendo um troço, você está correndo esse risco real. Real? Isso aconteceu muitas vezes. Isso é um pedaço importante da minha personalidade. Bomba para dançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, rapaziada, bomba. Já vai chegando para a garganta, pode começar a dançar aqui é uma bomba. Caralho. É, pô. Não, nunca fiz aula de lamberope, mas outro dia eu fiz uma aula de passinho que parecia uma aula de lamberope, porque quando eu vi o vídeo, achei que estava arrasando. Você conseguiu lançar o rabiscado? E é um grupo grande. E aí eu falei, estamos arrasando. Aí quando eu vi o vídeo. Estamos arrasando. Caralho, galera, para participar de confecção. Já estava assim nesse nível? Está pique dos cria. Porra, e aí? Caralho, você conhece o Silvio Santos. Silvio Santos nos tentou arrasar da meia-noite, do Multishow. Que isso? Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos legal. Silvio Tevez. Silvio Santos legal aqui. Mas a gente ajuda ela para uma falha nossa. Eu acho que se eu botar o pezinho assim, eu já... Ah, ótimo. Desculpa a gente se tratar assim. Desculpa a gente se tratar desse jeito. Imagina, a gente já está acostumada com vocês me tratando desse jeito. Já foi pior. Nunca foi tão ruim assim. Já foi pior. Eu me lembro, André. Ó, Bia, eu vou me apertar. A gente... Vem. Vou aproveitar também. Será que a gente fizeram assim, ó? A gente fizeram uma entrevista assim, vai ser bom. Eu acho que pode ser interessante. Cara, e se a gente fizer uma parada, que cada pergunta que a gente for fazendo, a gente vai ficando mais perto. Tem que trocar de microfone. É, ou a gente bota a língua assim, lambe o buço um do outro. Não, cara, é muito chato. Eu nunca consigo lamber ninguém, essa porra. Foi no buço? Eu acho que eu peguei um pedaço de língua seu. Vamos ver. Que delícia. Estava quentinha. Eu não posso fazer, porque minha mulher está falecendo nesse momento. Mas não estou com bapho? Eu me nego a cometer. Não, não, não. Não, não. Está desejável? Está super. Eu estou hoje pela primeira vez. Meg, quero dizer, minha diretora. Não me envolverei em qualquer outra saliva, porque minha esposa está falecendo. Então eu acho que eu preciso respeitar. Quase fui maracujá aí agora, hein? Eu vou respeitar a memória. Não, eu estou lidando. Mentira, eu sou um macho escuro. Uma gosma que fica aqui. Mais desgrato. Eu sou um redpill. Cara, eu estou completamente inebriada. Pela Bia. Porque eu sou apaixonada pela Bia. Sempre fui. Desde que conheci a Bia, me apaixonei. Mas sempre fui tratado tal qual um... Um nada. Um nada, um joguete. Não é verdade. Alguém que ela botaria no polio dançando para... Não é verdade. Apenas rir. Foi um cara que me acolheu. Foi um cara que me consolou em momentos de profunda humilhação. Estávamos passando por momentos fortes. Eu poderia, naquele momento, ter sofrido um puta de um bullying. E eu não sofri. Não. Eu recebi o quê? Acolhimento. Carinho. Entra a música aí, linda agora. Eu recebi adjetivos corretos para as pessoas corretas. Bota um Kennedy para a gente. Bota um Kennedy. Eu vou dizer que foi para você, Diogo. Bota. Hoje a gente se fala. Vamos começar já? Já está... Vamos. O que a gente vai fazer? Mas aí tem que dizer, tem que associar a pessoa ao termo que era Zé Buceta. Não pode saber o nome mesmo. Caralho, ela quer. Ela quer... Ela quer... É o seguinte, Vidinhas. A gente vai fazer aqui um debate presidenciável, quase. Prefeitáveis. Prefeitáveis. Imprestáveis. Imprestáveis. Sei lá. Um debate de imprestáveis. E aí a gente vai ter aqui temas que a gente vai sortear. E pega ali o outro, Dedé, por favor. E a gente vai sortear as duplas ou trio para falar sobre os temas. Eu estou aprendendo agora também. Todos nós. Então aí. Aqui é o tema, aqui cada rodada é uma dupla. Cada rodada é uma dupla. Se você não está na rodada, fica quieto. Você torce. Você pode dar uma zoada e tal. Interferências, mas nada aqui... Pode interferir. Pode interferir, mas assim... Aquela... William Bonner. William Bonner. Com parcimônia. Tem um lado, mas é parcimônia. É com parcimônia. Porque a gente está numa época de eleição, no ano de eleição. Você está sabendo? Ah, estamos. Estamos. Você está sabendo? Ah, não sabia. Está rolando, porra. Está rolando. Está rolando legal. Para cada cachorro, cinco gatos. A regra é clara. Eu gostaria, mas esse aqui está em casa grande. É. Quanto todo? Casa grande. Eu até curto gato. Tenho até a minha inscrição. Como é que faremos essa dinâmica? Primeiro, por favor, Dede. Sorteia e a primeira dupla que vai debater. A primeira dupla que vai debater é... Vou puxar aqui, olha. Do nada. Sei lá. Eu não sei mesmo quais são as duplas. Vou puxar qualquer uma. E seja o que Deus quiser. Caralho, já vai começar assim. Ah, é bom que eu aprendo um pouco. André versus Nina. Caralho. Já vai começar assim, nossa. Eu odeio. Porque eu sempre perco para a Nina, mano. Que nada. Eu sempre perco. Eu só perco nesse programa, porra. Então será um debate entre eu e Nina. E quem começa? Parou e ímpar. Ímpar. Parou. Nossa, e já. Sete. Eu ganhei. Você começa. Peraí, é isso mesmo? É. Ímpar, eu ganhei e eu escolho. Sou, 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 sou. Entendeu? É assim, pô. Eu estava pegando já a malandragem do programa. Então vou sortear aqui o tempo. Regra de debate. Cada debatedor vai ter um minuto para defender um ponto sobre o tema sorteado. O segundo debatedor vai ter 40 segundos de réplica. E depois o debatedor inicial terá também um minuto de réplica. Beleza. Caralho, me fudir. Vou até limpar meu óculos para pensar melhor. Mas tu vai ter, você vai falar primeiro e vai falar por último. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Gloria Groove versus Pablo Vittar. Patrícia, poeta, posso? É muito bom, eleitor, poder falar com você nessa época do ano, nessa época que se aproxima, a época de você exercer a sua cidadania. Exercer o seu poder de escolha, o seu poder de compreensão sobre o que você está vendo. Por isso, eu quero que você bote a mão no coração e lembre, Pablo Vittar e Gloria Groove. Quem é que toca mais o teu coração? É a rua, é o rap, é o rip-rop de Gloria Groove? Ou a voz, diria, de cabeça de Pablo Vittar? Eu sou um defensor incontestável das ruas. Um defensor de você, trabalhador. Que ouve Gloria Groove e se sente representado. Você que ouve lei de leste e pensa em todo o caminho que você faz para trabalhar, saindo da zona leste, pegando trem cheio, metrô lotado, tá, 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 vai trabalhar no Morumbi e na casa da... Espero ter sido compreendido. 40 segundos de réplica. Você que tá me vendo agora e tá me ouvindo, você não acredita em nada que esse cara falou. Porque assim, se a gente tem uma artista hoje que vem com uma voz belíssima, uma voz que encanta os nossos ouvidos, e alguém que canta, você me deixou triste, triste com tesão, quem nunca sentiu isso? Você aí que tá na sua casa nunca ficou triste com tesão? Nunca botou uma calcinha linda pra esperar gato ou gato? e falou que aí a pessoa te deu um bolo. Você nunca sentiu isso? Ficou triste lá com tesão? Não tem como disputar. É Pablo Vittar na cabeça. Pablo Vittar tá na minha chapa. Então assim, você não escuta o que esse cara tá falando? Porque assim, é Pablo Vittar com tudo, entendeu? Peço que mantenha o decoro, minha companheira. Porque na verdade, o que eu posso dizer é... Perdão, desculpe se atravessei o tempo. O que eu posso dizer é que em nenhum momento falei mal da voz de Pablo Vittar. Em nenhum momento falei que a voz dela era uma voz de cabeça. E acho que ela tem todo um potencial de entrada numa juventude que é muito importante, que goste de sua obra. Porém, quem é mais popular? Quem é aquela pessoa que toca a multidão? Que tira o campo da discussão do óbvio, de certas questões já ultrapassadas? E vamos pra música, e vamos pro rip-rap, vamos pro rap, vamos pra rua. Vamos pra você, trabalhador. Vamos pra você que tá todo dia, todo dia, excedendo as horas que você poderia estar com seu filho estando no ônibus. Ouvindo o quê? Gloria Groove. É óbvio que você tem uma calcinha e fica com tesão e fica triste. Mas qual é a música que te levanta, que te motiva a ir? Que fala assim, vai, Lady Leste. É, eu gostaria de pedir pra Fátima, Fátima Bernardes, se eu posso, por favor, ter direito a uma réplica final. Aceito. Que isso? Isso é uma vergonha, parça. Isso é vergonha, meu. Isso é uma vergonha, meu. 30 segundos de réplica final. Porra, que isso? Que raiva. Isso é um absurdo. A pessoa que tá lá no ônibus, ouvindo o seu, pô, ouvindo o seu fonezinho aqui, ela tá querendo ouvir o quê? Uma brasilidade. Ela não tá querendo ouvir hip-hop. Ela não tá querendo. Ela tá querendo ouvir aquele som que, pô, que é miúza, entendeu? Que tem sexapio, que vai aquecer o corpo dela. Ela tá querendo ouvir um som que é Pablo Vittar. Um som que chega e tem sexapio, tem tesão. E olha, ainda te digo mais. Ainda te digo mais. Pelas louras desse Brasil. Pelas louras de Lens. Isso é um absurdo. Corta o áudio. Corta o áudio. Isso é um absurdo. Próxima questão que será debatida. E vamos ver quem. Quem com quem. Qual será a próxima dupla a se degladear nessa... Eu tô apavorada. Roda retórica de opiniões. Nossa próxima dupla é... Eu não tinha entendido o que é isso. Cara, é interessantíssimo isso. Teremos um Todos Jogam. Muito legal. Vocês que se matem. Não, vamos em cima dela, pô. Vamos em cima dela. Porra, gente. Mas eu só que faço leite. Todos Jogam. Zero em um. Zero em um. Bia começa. A Bia começa. A Bia começa. A Bia começa. Cara, mas aqui, ó. Acabou de ganhar no Paroímpico e fez o quê que eu tava te vendo. É democracia, ditadura da maioria. A maioria decidiu que eu ia pro verso. Bia, você quer sortear o tema? Ah, rapaz, não. Medo de botar a mãozinha aqui. Meio que fazer uma pegadinha. Vamos ver qual é o tema, pessoal. Eu posso notir o tema agora. Ah, esse é fácil. Ex-namorado. Ih, ela vem forte. Eu tô pronta pra desvagar, Bia. Ela vem forte. Quem vai por segundo? Eu, André? Ímpar. Pá. Nossa, e já. Três é ímpar, ganhei você é segundo. Tá bom. Tá bom, então... Bia, um minuto. Pode? Então vamos lá. Eleitores, eleitoras desse Brasil. Com quem vocês vão engajar aqui? Em quem vocês vão confiar? Na pessoa que teve três namoradinhos, ficou triste, deprimiu. Uma pessoa que tá casada há 57 anos. A gente nem sabe da vida do André antes disso. Ou em uma pessoa com experiência. Que, ó, se eu contar aqui rápido... Caralho, essa conta é difícil, hein? Posso falar os nomes? Daniel, Yuri, Arthur. Você compromete quem você quer? É, Gustavo. É, caralho, acho que Rafael. É, mais ou menos... Gabriel, Gabriel conta. É... Diego. Diego. Que não estava lá. Estamos nois. Diego. O outro, Rafael. Ah, não. Eu já falei um, Rafael. Tem dois, Rafael. Dez, dez. Kiko, onze. Kiko Zambiank. Patrick, doze. Kiko Zim. E Bruno, agora treze. Que é um excelente número, inclusive. Gente, porra. Eu quero dizer... Olha que loucura. Peraí, peraí. Ah, não. Você está falando aleatório, né? Ou você já está na sua contagem? Ou você já está na sua contagem? Esse lugar de fala agora. Por favor, por favor, por favor. Cara, desculpa. Isso é man interrupting. Não, por favor. Por favor, nunca faria isso. Nunca faria isso. Você segura a sua onda. Porra. Caralho, a mana veio forte, hein, Dedé? A mana veio forte. Ela veio listando os ex. Ela veio e agora não sei nem se eu comprei. Que são treze. De fato, eu só tive três namoradinhos mesmo. Eu só queria lembrar que são treze. Eu quero falar que todo bom político tem uma história longa no amor. E é claro. Você já está no seu tempo. André, você tem 40 segundos. Poxa, mas aí, peraí. Eu quero defender direito. Começou. Ela começa me dizendo uma lista. É uma formação de quadrilha isso que você fez. Porque alguns elementos que eu conheço que estão nessa lista são pouquíssimo confiáveis. Ao mesmo tempo, eu vejo em Bia, uma mulher madura, uma mulher sofrida, uma mulher que conheci no começo da sua carreira. Uma mulher que muitas vezes eu olhei meus olhos e disse, André, me ajuda. Me ajuda, porque eu fiz alianças com partes do país que eu não podia ter feito. E eu lhe dei a mão. E falei, Bia, não faça mais. Não namore mais esse tipo de gente. E você fez o quê? Repetiu o erro. Então eu digo, nesse momento, você vai fazer o quê? Com alguém que é a estabilidade ou vai seguir com a Bia? Mas aí a estabilidade ou é a zona de conforto? Porque eu me adorei essa vida. Eu gostaria de dizer pra você, cara eleitor, que eu venho forte, três namorados, mas três namorados consistentes, entendeu? O que que são 13 divididos por três? Quanto dá? Faz as contas aí na tua casa. Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Você sabe? Você sabe? Quatro e alguma coisa. Quatro e alguma coisa. O que que são quatro pessoas? Nada. Então assim, você que tá aí, que não tá entendendo nada que eu tô falando, nem eu tô entendendo. Porque a parada é a seguinte, não dá pra entender. Ex-namorado é uma coisa que não se entende. Você viveu um tempo com a pessoa, depois você fala assim, o que que eu fiz na minha vida? O que que eu fiz na minha vida? Agora, 13? 13! O que que eu fiz 13 vezes? Eu errei 13 vezes consecutivamente? Eu... Divididos por três, dá quatro. Ou seja, eu fiquei quatro meses com cada um. Agora eu respondo? Eu tenho direito de resposta? Depende da... Depende se a produção vai deixar. Eu tô me sentindo atacada. Se a Fátima vai deixar. Ela foi evacuada, que legal. Eu tô me sentindo atacada. Pedido aceito. Yes! Se eu não quer dizer pra vocês. 30 segundos. Mas olha só, vocês confundem consistência com zona de conforto. Queria dizer aqui pro eleitor que eu quase não carrego arrependimentos no meu currículo. Em todas essas experiências com muito boy lixo, eu aprendi muita coisa nessa vida. Então assim, a experiência me trouxe pra um outro lugar. Pra um lugar aí sim de consistência, de confiança. E não de quem fala, 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 mas não faz. Eu fiz. Muitas vezes. Eu quero dizer uma coisa aqui. Bia, eu te amo. Eu te amo, cara. Caralho. Eu paro esse debate pra dizer que eu te amo. Você quer ser minha próxima ex, amiga? Que real. Eu toco isso. Caralho. Que honra. Cara, eu amo a Bia, cara. A Bia. Conquistei, concistei. Não, eu preciso só falar uma coisa aqui. Durante o debate, a Bia é minha amiga de barriga. Nossas mães ficaram grávidas juntas. Como falamos aqui, meu pai sequestrou a mãe da Lett Set. Depois nós fomos amigas de infância. Temos vídeos de infância juntas. Eu lembro quando... Ai, que isso, sua louca. Caralho. Para, sua louca. Depois a gente... Eu vou escrever um poema pra você e ele vai se chamar. Depois a gente é. Tá bom. É bonitinho. Tá bom, em homenagem a todos os seus ex-namorados e eu que serei a próxima ex-namorada. A décima quarta ex. A décima quarta ex. Tá bom, depois a gente é. Você difere as coisas. Você difere as coisas. A gente inseriu. Eu vou precisar inserir um pedido de desculpa depois. Tá bom, você quer inserir agora? Você quer fazer um... Pode inserir meu pedido de desculpa. Pode. Pode ir lá no fundo da câmera e fala. Agora não é para os eleitores. Agora é para o meu boy, para o meu namorado, que foi incluído num lapso. Mentira, não foi um lapso, foi uma estratégia de jogo. Que foi incluído por estratégia de jogo. Por que? Numa lista quando o tema era ex-namorado. Ele não é ex, ele é atual e eu espero que não vire ex nunca. Te amo, desculpa. E por que você botou na lista como estratégia? Porque eu queria o número 13. Mas olha, tá muito... Ó, isso aí tá muito fake, tá, Bruno? Porque assim, é Bruno, né, o nome dele? É Bruno o nome dele. Porque assim, já me pediu em namoro e já quer que eu seja a próxima ex. Não, mas aí você vai... Então assim, ela já tá... E tá falando, ela vai fazer uma poesia pra mim de quando a gente é. Quando a gente é... É o futuro. É futuro de ex. É futuro. Quando a gente é. Não, mas não é de ex, não é futuro de ex. É futuro de ex. É porque eu e o Bruno, no futuro, a gente vai ter uma semana de crise. Nossa, achei que você ia me chamar pra homenagem. Aí a gente vai ter um namoro rápido. Eu e você. Isso. Aí vai virar quando a gente é... Mas avassalador, né? Avassalador, amiga, claro. Por favor, sexo no sofá. Imagina, olha a gente. Sexo no sofá. Aí eu vou voltar com o Bruno, vou falar desculpa, amor. Não, não, não. Ele vai falar desculpa, mas só se a Nina estiver junto. Eita! Aí a gente vai virar um trisal. Eita! Aí não vai dar muito certo, porque a gente é muito dramática. E aí você vai fazer a poesia quando a gente é. Aí eu vou fazer a poesia pra deixar você ir embora do trisal. Tá bom. Vamos voltar pro debate? Vamos. Então, Dedé, por favor, sorteia as próximas debatedoras. Eu vou retirar esse mão daqui. Os próximos temas. Sim, desculpa. Primeira, a próxima dupla ou o próximo tema? Próxima dupla. Vamos, ó. Gira, 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 gira. E... Foi. Próxima dupla é... Ah, quando eu não estiver presente. O quê? Ai, Bia, eu vou ter que amassar você. Eu vou ter que amassar você. É nozes. E vamos ver qual é o tema. Qual é o tema? Tcharam! Rufem os tambores. Ah, é um tema que eu gosto, ó. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando? Será-se. Será? Será-se. Quem vai começar, bate para o ímpar. Tá. Ímpar. E eu ganhei. Iiii... Então eu vou dizer... Bia, por favor, faça as honras. Oh, aham. Um minuto. O estado é laico. Vem cá, vai. Cara, mas usa seu tempo aí para falar qualquer coisa. Pedir desculpas por Bruno de novo. Eu não tenho nada para falar para vocês. Pô, falar que eu quero cantar uma música. Então tá. Então beleza. Então começando com o estado é laico. E agora dando uma esculhambada nessa merda desse verso. Pensa só que dá um pouco de nojinho, entendeu? Quando primeiro Deus desenhou, Deus desenhou você, linda, minha gata, Deus te desenhou, aí Deus, Deus, esse homem, estava namorando, na beira do mar, Deus estava namorando, e aí Deus foi lá e te desenhou. Cara, dá um... Ou seja, Deus parou o namoro dele, tipo assim, para te desenhar. Aí Deus estava namorando? Também acho um pouco estranho Deus namorando. Não, já começa daí. É estranho isso aí. É meio tipo imaginar pai e mãe transando, sabe? Deus namorando, eu acho que é maneiro. Não, e mesmo se fosse Deus namorando, que já é uma merda de imagem. Aí Deus parou o namoro dele para te desenhar. Peru, imagina, sêmen divino. É um pouco... Caralho, peguei um pouco pesado. Vai ser cancelada de várias formas nesse programa. Eu já estou toda cancelada. Três vezes de cancelamento? Pode pedir música, Bia? É a pergunta que eu começaria. Já começou o tempo, tem? Toda a minha réplica. André, André, não, precisa do tempo, hein? Tá, cê tá burlando. Tá burlando, tá burlando. Queria pedir para todos os candidatos ficarem em silêncio quando não for sua hora de falar. Desculpa, Fátima. Fátima tá bolada. 40 segundos, André. Não é 45? Ah, André. 40 segundos. Ok, então, eu gostaria de dizer que é muito estranho ouvir uma conversa e um papo que nasce dessa forma, sobre um tema tão específico quanto esse, que é o desenho divino. Porque quando Deus, tal qual Criador, fez-te obra, ressignificaste o papel em branco com grafite divino e o esmegma dos deuses e fez você, eu não entendi nada. Mas quando eu te olhei, ficou claro. Ah, não. Ficou claro. Você é sêmen, você é jorro. Você é sêmen de Deus. Você é jorro. Você é sêmen de Deus. E de Deus, neutro. Gênero neutro. Deus. De Deus. Do Deus. Da Deus. De Deus. Ah, tá. Tem um ponto aí. Aí eu tenho que... Bia. Tá. Eu, primeiro que eu não fui desenhada. Eu vim assim porque foi uma coisa dos cromossomos misturado com essa coisa da genética, misturado lá com aquele que é meu pai, com aquele que é minha mãe, que é o que a ciência me contou. A mesma ciência que fez você tomar todas as suas doses de vacina, a mesma ciência que sustenta vivo o SUS, vivo o SUS, essa ciência. Agora, Deus, agora, a sua bancada divina, os seus pensamentos e as suas crenças sobre isso, que muito obrigada, muito me toca, muito bonito, mas isso você leva pra você. Caraca, veio muito forte, hein? Eu tenho 30 segundos? Acabou com a poesia. De Armandinho. Eu tenho 30 segundos? Sacanagem. Pra uma... Pedido negado. Oi? Não! Essa foi muito boa. Tudo bem. Eu só queria fazer o Merrata, na verdade. Tem direito ao Merrata? Pedido negado. Ih, que Fátima tá boladona. Tá boladona. Fiquei até com calor. Bom, vamos ao último tema da noite. Dedé, por favor, sorteio, debatedora, só por motivo de lisura. Nina versus Bia. Bia versus Nina. Já quase foi o primo de três meses. E o tema é? E o tema é? Caralho, Valé. E o tema é? Esse suspense me mata. Eita. Você que gosta de olhar ao contrário. Oxés ou sexo? Ih, tem uma boa, hein? Foi surpreendida. Tem uma boa, hein? Foi surpreendida. Mas eu quero dizer aqui que eu não quero debater com a minha mana, eu quero falar junto com ela. Não. Eu quero falar sobre ela. Não, 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 não. Porra, entendeu? Vai falar direito desse processo? Eu quero falar junto com ela. O meu tempo de um minuto é o tempo dela e você pode me complementar. Só que é tempo compartilhado. É tempo compartilhado, entendeu? Só que é sororidade. É isso. Ninguém aceita. Vocês têm três minutos pra falar juntas. Isso, agora ficou bom. Agora, eu quero começar falando o seguinte, Bia. Por que que sexo é tabu pra mulheres? Por que que a gente não pode falar sobre sexo? Por que que os... Sobe um palanque. Na verdade, assim, fica um monte de boyzinho, porque as manas não ficam, mas os boyzinhos ficam todos inseguros porque chegou uma mulher falando sobre sexo. É verdade, tem esse ponto. Entendeu? Eu ia botar o lugar da objetificação, de erotizar uma mulher falando sobre sexo, mas tem esse outro. Tem. Que é tão grave quanto. Tem. Que é o lugar do... E aí, às vezes, rola uma resposta violenta, um enfrentamento pela insegurança. Mas aí, vou falar que tudo isso é uma coisa patriarcal, de machismo estrutural, porque coitados também, né? É... Ô... Coitados nada! Coitados nada! Tenho pena de pressão de performance, de tamanhos de peru, de coisas que realmente são colocadas aí pra fazer as pessoas ficarem um pouco seguras. Mesmo aí, quando mulheres vão falar sobre isso, junta tudo num bolo só, os caras ficam apavorados. Aí fazem a pior coisa possível com isso, que é esse enfrentamento. Exatamente. Mas isso nasce. Isso nasce de um lugar que ele já não é bacana pra ninguém, que ele tá velho. Não é bacana pra ninguém, gente. Que bobeira é essa? Porque ele não cabe mais. Por que a gente não pode falar sobre sexo? Por que a gente não pode falar que a gente transa? Bia, você já perdeu a virgindade? Ainda não, Silvio. Não? Ô, meu Deus. E esses três namorados todos não... É, tem uns que a gente não conta tanto quanto, né, assim, que é melhor não... Mas você falou na ordem do que foi legal e do que não foi legal? Porque, cara, sexo é uma parada que, assim, sexo... Não, mas tem uns da lista que eu não transei de verdade, que eu ainda era virgem. Ah! Que não experimentaram do fruto. Não, não, era uma mãozinha no peito. Mãozinha no peito, tá bom, tal, tal, tal. Teve, teve, teve. Agora, o que que pra você diferencia sexo ruim de sexo bom? O que que não pode... O que que pra você, tipo assim, não pode ter na hora do sexo? Tipo assim, se isso tiver, é sexo ruim. Vou direcionar aqui. Bafão de cemitério. Bafão de cemitério é foda mesmo. Caralho, bafão de cemitério é foda. É foda mesmo. Bafão de cemitério. Tem um bafinho que ele é meio de ressaca, ok. Tem um bafinho que é da cachaça, ok. Tem um bafinho de manhã. Ok. O bafinho de manhã, tipo, caralho, acordando. Mas tem um que é, assim... Pô, sacanagem. Mas é, não sei se tá muito bem no estômago. Não sei, parece que tem uma coisa que tá pra voltar. Que tem um azedume. Aí não tá em condição. É, não, isso é ruim mesmo. Isso também não dá pra mim, não. Mas vou te falar, às vezes, quando o sexo não tá bom... Não é nem o bafinho, etc, etc. Vou te... Pô, vou falar aqui uma parada maneira que aconteceu comigo. Cara, eu, hoje em dia, se eu tô transando e não tá legal, eu falo, cara, não tá maneiro. Vamos parar? Ah, isso é bom, parar de fingir orgasmo, né? Sabe? Importante. Porque quanto tempo a gente já também ficou lá esperando o cara gozar e tipo... Mas você não tem uma gota de esperança? Porque, às vezes, eu fico um tempo na esperança, assim, cara, já tô aqui, eu vou reverter esse jogo. Eu já vim até aqui. Essa porra vai ficar boa. Mas, às vezes, não fica, né, amiga? Eu também tento. Ah, não, aí desiste. Eu não tô dizendo que eu desisto rápido, assim, não. Eu tento, vamos lá, não. Às vezes, até direciona, né? Fala, calma. Falamos bem sobre o tema, hein? Falamos bem sobre o tema. Tá aí, tá dito. Tá dado o recado. André, melhore. Não, André, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu quero dizer... Assim como eu me declarei pra mim, eu quero me declarar pro André aqui agora. André, você é uma delícia. O seu sexo é uma delícia. Tá aí uma coisa gostosa. Esse gigantão, cara. Fica a dica. O biscoito. Fica a dica. Fica a dica. Mas eu não sei o que tá acontecendo com ele. Se ele quer vomitar... Fui calado, fui calado, fui calado. Foi, foi. Fui calado. Pelo menos uma vez... Não é um debate, não é um debate. É porque, no caso, era a Nina e Bia. Você perdeu um pouco de protagonismo porque era uma coisa da rodada. Não, acho que vocês desfacelaram a regra do jogo. Mas tudo bem. O nome disso é... Democracia em Crise. Parece que vai ter uma outra rodada que é com todos jogam. Aí vamos, vamos, vamos. Aí nessa, aí pode participar também. Sim, mas aí a gente... Vida indigesta. Vamos tirar o zerinho 1 pra ver quem começa? Zerinho 1. Dedé começa. Vambora. Quanto tempo? Um minuto. Ah, moleque! Protagonismo em um minuto. É isso que eu preciso pra falar de como a vida nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca ela é simples, quase nunca ela é fácil. Ela é sempre aquele nó na garganta, aquele nó que te impede às vezes de respirar. Aquele nó na garganta que te faz sacudir a perna embaixo da mesa. Aquele nó que te faz ter um desempenho sexual às vezes um pouco abaixo do que você esperava. Às vezes bem abaixo do que você esperava. A vida é assim, irmão. A vida às vezes ela passa por cima e te humilha mesmo. E ela não tem pena. Ela vai te bater, ela vai te chutar, ela vai te... Pá! Fazer questionar. Mas ela é assim. E você faz o quê? Finge que levanta. Escreve uma frase bonita no seu post. Bota no feed. Levanta a cabeça. E fala que perdeu cinco quilos. Que tudo fica melhor com cinco quilos a menos. Vamos parar pra refletir um pouco, né? Porque... Foi profundo. Foi intenso, né? Foi intenso, foi profundo. Ai, mexe comigo, gente. Desculpa, mexe comigo. Muito legal, Agis, isso. Você usou muito bem o seu momento de protagonismo. A performance, ela é... Parabéns. Terrível. Bia. Bia, você. Vida indigesta. Vida indigesta. Considero, de suma importância, que a vida, ela tenha o seu processo de indigestão. Caso contrário, vida fosse digesta, facilmente digesta, rapidamente viraria merda. E não é isso que queremos. Então, todo esse processo de apuração, né? De tentativa de transformar aquilo ali em algo além de apenas um bolo fecal. Mas na tentativa de extrair os nutrientes, a gente cria uma forma de viver. Uma forma saudável, uma forma justa, uma forma completa, né? Que toma o seu tempo para que as coisas aconteçam da maneira que elas têm que acontecer. É uma visão positiva sobre o processo de indigestão da vida, que é como deveria ser nos dias que a gente não está de TPM. Foi ótimo. Também preciso refletir. Foi intenso. Foi intenso. Foram muitos intensos. Muitos intensos. Muitos intensos. O meu vocabulário está muito bom. Nós estamos todos muito intensos nessa mesa. É verdade. Muito intensos. É verdade. Bom. Nina, um minuto. Gente, você que está chegando aqui agora, Vida indigesta, um programa de humor, onde a gente vai ter aqui vários quadros divertidíssimos, onde a gente pega as tragédias que acontecem com a gente e com os nossos amigos e com a vida alheia das pessoas que entram em contato com a gente para contar as suas desgraças, porque, na verdade, desgraça acontece com todo mundo, todo dia. Você que está aí agora e está me ouvindo, sabe que a desgraça está acontecendo contigo em alguma instância. Em alguma instância tem alguma desgraça acontecendo contigo. Então, assim, a gente aqui pega a tragédia da vida diária e faz humor disso. Então, a gente tem vários quadros. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram e a gente está agora com um programa de entrevistas, onde a gente entrevista pessoas maravilhosas e que entendem, como a gente, que a vida é indigesta pra caralho. Então, você se inscreve no nosso canal, continua com a gente, porque vai ter muita parada divertida. E, Bia, obrigada por estar aqui. Muitíssimo obrigado, Bia. Foi foda, cara. Atriz do set. Aplausos, aplausos. Aplausos. Obrigada, gente. Amei. Amei ter feito essa visita. Gente, peraí. Saiu os resultados aqui das eleições. Opa. Bia, você foi eleita. Caralho. Bia. Com 59% dos votos. Foi acirrado. Foi acirrado. Obrigada, Brasil. Nos resta reconhecer a vitória de Bia. Acima de tudo, Bia, que grande eleição. Eu queria só dar meu tchauzinho de missa agora. Vou dar junto com ela. Eu não sei fazer, mas eu vou treinar. Olha eu, já tô assim, ó. Entendeu? É tipo, tô fazendo banda rude. Somos a rude, a tia de copa, cabelo. É, meio Beyoncé e meio banda rude. Mas é isso que a gente quer. Banda rude. Desculpe. Desculpe. Inscreva-se.